E você amigo que está em co-op aqui comigo nesse vídeo, reveja-me sorte, esse é o último crédito. Pessoal, em 2010, no blog do Cosmic Effect, eu havia escrito um artigo sobre jogos cujo gameplay não é lá essas coisas, mas mesmo assim você se apaixona pelo jogo. Como o Sword of Sodan do Mega Drive, ou como o CyberCop, que é praticamente Deus Ex no Mega Drive, acredite. Tirei até uma fotinha para esse post comigo segurando, olha o CyberCop ali, e Revenova. Alguns amigos também participaram desse artigo, o Andrei lembrou alguns jogos apaixonantes, mas com algumas falhas no gameplay sérias. Mas e os jogos de nave, hein? Os schmaps, eles sempre são bons, não? Assim, os oficiais lançados por grandes empresas, como um dos primeiros jogos para o Atari Jaguar. O excepcional hardware do Atari Jaguar nos trouxe essa curiosa pérola game-mística. Senhores, este é o Atari Jaguar, em sua primeira captura aqui no Cosmic Effect. E sim, este é um jogo de nave do Line Up, do Atari Jaguar. Produzido pela própria Atari, este é o Trevor McFur, in the Crescent Galaxy. Oh yeah! Esta é a música de abertura dele. Este é o famigerado joystick do Atari Jaguar, com mais botões do que o do Intellivision. E esta é a tela de escolha da fase. Tem outra música também. E este é o jeitão Star Fox, que a Atari conseguiu. E sim, estamos no jogo. Já morri. Um asteroide veio em minha direção, talvez uma homenagem a Asteroids, da própria Atari. Mas não tem música, vocês estão vendo que não tem música. Um pouco inesperado para um jogo doméstico de 1993, um jogo de nave. Acho que nessa época já havia a tradição de que jogos de nave tendem a ter grande game music. Esse nem tem. Eles nem tentaram. Mas tudo bem, poderia ser um estilo, um jogo mais silencioso, mais contemplativo dos efeitos sonoros. É, mas honestamente, os efeitos sonoros talvez não empolguem tanto. Vamos ao visual. As cores do Jaguar. É game over já. Pois é. Mas tem que continue. Eu sei, você nem enxergou a dificuldade que está aí, mas está anormalmente difícil para uma primeira fase, por causa desses asteroides. Mas enfim, chegamos no que parece ser o primeiro chefe, tem essa tela, com a apresentação. E ele vem, imponente. Imponentemente, vindo direto do 3D Studio. Acredito. O life do chefe está ali em cima. Você vê que é uma batalha emocionante. Game over, mais uma vez. Temos... O segundo continue. Basta atirar nele. Então, vamos adiantar. A explosão é bonita, por causa das cores do Jaguar. É um hardware notável com relação à quantidade de cores na tela. Isso é perceptível aí. Porém, especialmente você que viveu a microcomputação dos anos 90, fale a verdade se essas imagens de fundo não parecem imagens de BBS? Imagens genéricas baixadas no BBS, o equivalente ao Google Imagens de hoje? Mas enfim, talvez a soma destes fatores é que fazem com que Trevor McFurk seja admirado desta maneira por alguns jogadores. E é por isso que neste episódio do Cosmic Effect, nós deixaremos para trás o habitat natural do Jaguar em direção a outro planeta. Ao som da Game Music, que faria você sentir que não estaria sozinho se um dia viajasse para Saturno. Mas antes da viagem começar, vamos às opções? É ritualístico, não? Há uma espiada nas opções. Radiant Silver Gun para Saturno tem dois modos. Tem o modo Saturno e o modo Arcade. Mas vamos priorizar o modo Saturno, aqui, tudo no normal. E olha que curioso, o jogo conta o tempo que está ligado. Guarde esse detalhe em sua memória. Sim, Radiant Silver Gun só foi lançado no Japão. Aliás, no Saturno há uma introdução longa que não tem no arcade, veja. Gagar? Em japonês, já pode ajudar a gente aí? Bom, pelo menos a gente descobre que se passa em 2520. Devidamente confirmado pelo manual. Mas para você que gosta de anime, amigos, essa introdução inteira no Saturn é espetacular. Esse momento em especial é meio Akira Style. Agora, espetacular mesmo, é assumir o controle da nave de Radiant Silver Gun, que começa na terceira fase. Com a música soberba de Hitoshi Sakimoto e este narrador japonês. E dos oito botões do controle do Sega Saturn, sete são armas. E esta é a Hyper Sword, uma espada que, como você está vendo aí, absorve aquele tiro inimigo também. Ao absorver a décima bolinha rosada daquela, atenção para ela, acontece o super tiro. Mas observe que a todo momento eu troco de arma e o game design do jogo pede que você faça isso, exige que você faça isso. Tiros teleguiados. Agora este que solta dois tiros diagonais que causam danos over time no final. E ainda tem funções que você nem imagina. E cada chefe é apresentado assim. E o famoso Engrish, aqui neste jogo, está inspiradíssimo. Os chefes normalmente são grandes construções robóticas ou naves, com aparente engenharia de fazer inveja a Star Wars, por exemplo. Cheio de partes. Partes e mais partes que podem ser destruídas independentemente. Pronto, bela explosão. Você acha que eu destruí ele por inteiro? Está perceptível isso, não? Mas vamos ver. As estatísticas. É, eu só destruí 60%. Em Rage and Silver Gun, acredite, cada chefe é um enigma. Agora no estágio 3B, gostaria de mostrar para vocês a Chain, que é o ato de destruir três inimigos em sequência da mesma cor. Acompanhe a seta. Ok, ali, isso. Agora um, dois, três, ops. Ué, a Chain apareceu ali em cima? Vamos rever o que aconteceu. Um inimigo vermelho abatido. O segundo inimigo vermelho abatido, que é aquela nave. Mas note que meu tiro já estava também atingindo aquele canhão, que também é vermelho. Mas continue comigo. Tem logo ali uma nave vermelha. Então ele será o primeiro da nova Chain. O segundo e o terceiro são aqueles dois canhões. E aí a minha Chain ficou bem alta. 8.370 pontos. Poderia ter sido apenas 150 se eu não fizesse a Chain. E o super tiro é uma questão de oportunidade. Olha aí. Pintaram os projéteis rosa. Capturei 10 com a espada. O super tiro então dispara. Mas peraí, volta aí. Eu vi ali um cachorro, um cachorro amarelo. Sim. A arma que é um radar, que lança tiros teleguiados. Após localizar os alvos, também encontra cachorrinhos. E como você esperava, o jogo conta isso com o Mati. Fofo o cachorrinho, não? Mas fofo mesmo. Não preciso nem dizer o que, né? Este visual. Estas explosões. O design de cada sprite, de cada objeto 3D. De cada transparência, de cada nuvem. De cada pedra lá ao fundo, com um senso de perspectiva maravilhoso. Cortesia das cores muito bem escolhidas pelos artistas. Que criam essa ilusão de terceira dimensão. Realmente belíssima. Digna de apreciação em qualquer época. Na moldura que é a tela da sua TV. Observem que estou deixando o jogo correr sem cortes. Pois isso é parte da minha estratégia. De tentar mostrar quão espetacular. Quão fora de série. Para o gênero jogo de nave mesmo. É o Radiant Silver Genoma. Já vi um jogo de nave em que cada arma realmente é importante. Olha aqui por exemplo. Estou usando o laser. Porque ele é capaz de ultrapassar. Este portão que agora sim se abre. Me deparo com diversas naves com cores diferentes. E acabo de receber um bônus de 10 mil pela arma. O manual explica por que. Ah, mas lembra da Chain? E se você atingir um vermelho. Depois um azul. E depois um amarelo. Você ganha um bônus secreto. Uma Chain especial. Como diz aqui. Nesse trecho do manual. Não né? Aliás CD. Opa, entendi. Ih rapaz. Acho que essa parte aqui era só sobre a conservação do CD. Ah, em TC. Também sei o que é. Mas enfim. É um jogo de nave né? Não precisamos de manual para um jogo de nave. Não precisamos procurar compreender nada em um jogo de nave. É só atirar não? É só atirar nesse chefão aí hein? Olha só para isso. Poxa, meus tiros não fazem nem cosquinha. Estou perdendo vida. São três vidas e dois continuos. Mas ali ao lado do score nós vemos um level. O A, o B e o C. Cada um tem um número correspondente. Um nível. XP. Estaria o A ali referenciando o tiro principal. O botão A mesmo do Saturn. Olha aí esse tiro aí. Estaria o B referenciando esse tiro agora. Que é o tiro teleguiado. Vocês viram rapidinho. Este verde. Bom, enfim. Não tenho certeza ainda. O fato é que eu consegui destruir o boss. E agora estou em um que me traumatiza muito nesse jogo. Este daí especificamente. Onde perco minha última vida. No meu último continue. Save file? Eu posso salvar? Sim. Eu posso começar. Por este save. Uma próxima partida. Qual seria a diferença? Sim. Os níveis persistem. Ou seja, quanto mais tempo investido em Radiant Silver Gun. O jogo está contando isso. Está de olho nessas estatísticas. Como em qualquer RPG que você faz grinding. Oh yeah. Então vamos fazer este tempo passar. Vamos dar uma passada no tempo. Vamos dar uma olhada geral. Você já viu uma fase azul mais bela do que esta? Com a música desta? E este boss? Isso sim é um chefe imponente. E o tempo vai passando. E você descobre que está jogando um jogo que exige mais habilidade do que você tem para dar. Um chefe atrás do outro. Com desafios completamente distintos. Aqui você fica em dúvida. Onde devo atingi-lo? E a correria com esta nave. Eu troco o tiro para o laser azul. Que é mais fraco. Só para conseguir visualizar melhor. E se você desviar para o lado errado e ficar indeciso. Quer ver? Desviei. Fiquei indeciso. Mas a evolução das suas armas não ficam em vão. O Sega Saturn. Mais um console da Sega que basicamente é um arcade dentro de casa. Por isso o Radiant Silver Gun na verdade é um jogo original dos arcades que foi integralmente disponibilizado aqui. Incluindo o Insert Coin. Só que claro, você aperta o L para inserir a ficha e até mesmo o Help Arcade continua. Note que para escolher as armas era obrigado combinar botões. No Saturn não né? E aí só para efeito de comparação, a abertura do Saturn tem aquela sequência que você viu no início do vídeo. Com os personagens dialogando entre si. Que no modo arcade, claro, faz até sentido. Não existem estas sequências. Mas o jogo é essencialmente o mesmo. Inclusive os mesmos segredinhos estão aí. Como é uma versão direta do arcade. E basta inserir ficha e você continua infinitamente. Agora pessoal, eu jogo o Radiant Silver Gun há uns 10 anos ou mais. E eu nunca percebi esta incrível, esta espetacular homenagem a um jogo de nave chamado R-Type. Deixa eu virar a tela para você entender melhor. Já está vendo aí? Eu vou ajudar. É, isso mesmo. Ah, editar esses vídeos às vezes faz a gente abrir os olhos. Eu nunca tinha percebido, olha lá, o tiro laser é aquele amarelo. E agora você está sentindo falta, sei lá, daqueles mísseis teleguiados. Olha aí, teleguiado mesmo. Igualzinho. Ah, agora você pergunta. Pô Eric, será que ele solta o droide também? Claro que não né? Claro que sim. Ah, como a gente fazia no último chefe hein. Olha o aviãozinho, o bairro. Mas e os satélites? Quando você está tudo power up. Sim, olha eles aí. Mas Eric, está faltando o super tiro clássico. Olha demais essa homenagem, viu? Só fui perceber isso enquanto editava as capturas desse episódio. Ah, de volta a esse chefe que é um trauma. Amigo, você sabe disso. Você tem isso também. Tem sempre aquele jogo que tem um certo chefe que por algum motivo é um trauma para você. Cada combate é um trauma. Você nem vê tanta dificuldade assim. Por exemplo, aí basta seguir essas colunas que protegem do tiro inimigo, daquele tiro maior. Mas eu nunca consigo performar direito aqui. Essa tech está indo mais ou menos. De longe isso aqui é um dos momentos mais difíceis do Radiant Silvergane. De longe mesmo. Mas para mim, para o meu cérebro, alguma coisa acontece. Algum caos acontece. Deve ser essa música. Aí, calma, Eric. Calma. Fica atrás da coluna. Vai voltando. Vai voltando com ela. Não joguei nela. Bom, por outro lado, você vê a engenhosidade aqui desse chefe, não? A beleza e a perspectiva 3D que é causada aqui pelo cenário. Pela animação giratória destas colunas, as sombras. E por fim, as dramáticas explosões. Características. Perceba a câmera lentamente subindo. Enquanto vem as estatísticas. Consegui destruir 90% dessa vez. Vamos à terceira fase. É. Existe uma cronologia intrincada na história desse jogo? Sim, na história desse jogo. Continue comigo. Cada novo ambiente de combate que Radiant Silvergan apresenta é sempre com um game design primoroso. Ideias criativas de verdade. Aí, por exemplo, temos essas duas bases. Uma à esquerda e uma à direita. E, naturalmente, você é compelido a tentar destruí-las com o super tiro. Consegui a da direita, a da esquerda. Não foi suficiente. Não atingi suficientemente. E aí deixa pra lá porque já chegaram outros. Olha aí esse laser que quando está fino não me atinge. Não há hitbox. Um dos grandes segredos de Radiant Silvergan é realmente usar a arma certa para o momento certo. Aqui devemos usar aquela que atira diagonal e que dá um dano overtime. É, enquanto a esfera azul existe, seu hitbox está ativo. Agora, pessoal, gostaria de levar vocês de 1998 para 2011. Sim, para o futuro. Onde abrimos Radiant Silvergan através de gestos. Mas, por que mostrar a versão do Radiant Silvergan para a Xbox Live Arcade? Se deve ter sido portado por alguma empresa que encheu de filtro, colocou emulação. Pelo menos, colocou legenda em inglês. Então, a gente vai poder finalmente entender isso. Mas não, amigo. A questão aqui é que a Treasure, a própria Treasure, é que trouxe para o Xbox Live Arcade. Sim. Olha, genial Treasure aí no Xbox 360. Não vá desmaiar. Pode acreditar que é uma versão perfeita de Radiant Silvergan. Até os filtros, amigos, estão na medida que vale a pena deixar ligados. E, finalmente, legendas. Bom, vejam aí aquela deliciosa comparação que a gente adora fazer. E aí, o Saturn. Por RGB, claro. E aí, o Xbox 360, você vê um pouco mais de contraste. Não se preocupe, o cachorrinho está no mesmo lugar. E qual explosão você acha mais bonita? 360 à esquerda, à direita, Saturn. A escolha é inteiramente sua. Mas é tudo arte da própria Treasure. E, claro, está tudo aqui, inclusive a evolução de armas. Aqui é o modo história e não o modo Saturn, evidentemente. E aí, quando você está com a arma principal no nível 31, é rapidinho. Sem traumas. Você está percebendo que no Xbox 360, a gente pode ver os botões, o mapeamento dos botões à direita. E à esquerda, a gente acompanha a Chain. O nível das armas também é mais visível, é melhor visível ali. Mas o que importa mesmo é a música de Hitoshi Sakimoto. Continua intacta. Ah, e aqui que é outro momento traumatizante para mim, com o tiro principal no nível 31. Aí sim, essa batalha não me leva 10 vidas. É uma delícia ver o life dele decrescendo assim. Ora, mas e se eu evoluir tanto assim no Xbox 360? Cadê isso daí no Saturn? Ah, amigo, claro que ele está lá ligado há 58 horas. O super console está pegando fogo. Estou com o nível 20 na arma A, 19, na B e C, 17. Bom, pelo menos dá para a gente tentar mostrar mais alguns grandes momentos do que eu consegui chegar aqui para vocês no modo Saturn de Radiant Silvergão. Olha só esse chefe. Um pouquinho de Bullet Hell para a gente se sentir o cara quando consegue sobreviver mais alguns minutos. Mas aí sempre piora. Super tiro. Só você. E aí você vai notando, não tem como não repetir isso. A música de Hitoshi Sakimoto faz toda a diferença. Torna tudo muito, muito cheio de adrenalina. Mesmo especialmente quando você consegue. Rapidinho trocando por Xbox 360 aqui, só para vocês verem a legenda. Este robô, esta construção, este dispositivo enorme, você vê aí que lança um laser para o outro, entre eles. Não é um chefe, é apenas um limitador do seu espaço por alguns instantes. E aí você fica indeciso. Será que lá fora é mais fácil? Às vezes é possível transitar. Ou quando você está invisível porque morreu. Ou usando o super tiro. Ou em alguns momentos que o laser se apaga. Ele usa um tiro telegueado. Agora, será que é para ficar fora? Será que é para usar o super tiro? Para que o super tiro aqui? Se ele é imortal. Pois é, amigos. É um jogo de aventura. Cheio de estratégias a serem descobertas. Cheio de segredos. Cheio de cachorrinhos. Olha lá. Mas e os chefões? Sempre lembre-se disso. Mesmo com toda dificuldade. Mesmo com a sensação de que você sempre tem, pelo menos no meu caso, você sempre está escorraçado pelo jogo. É emocionante combater os combateiros. Tentar pelo menos. Não esqueça de que para passar de cada chefe, o objetivo é na verdade destruir somente o núcleo. O life ali embaixo, aquela linha, é o life do núcleo de cada chefe. Normalmente a cabeça, no caso aí, por exemplo, evidentemente, é sim a cabeça desta serpente. A gente meio parece ter vindo de Shadow of the Colossus, né? Claro, a busca hardcore do jogo é destruir e conseguir o 100%. Destruir todas as partes do chefe. O que não é o meu caso definitivamente aqui. Eu só tento sobreviver para vocês. E foi por isso que eu aumentei a quantidade de vidas para 10, que é o máximo. Continua com os mesmos 3 continues, mas com 10 vidas por continue. Ao menos para a gente ver mais alguns cenários e escutar mais algumas músicas de Radiant Silver Gun. Oh meu Deus, olha só para isso. Ah, e algumas músicas lembram o Vagrant Story do Playstation. A dele também. Na descrição e nas dicas desse chefe, o Ingris, foi até engraçadinho. Curioso é que sorte realmente não muda nada em Radiant Silver Gun. Nada. O Bullet Hell com o tiro que pode ser absorvido. Olha aí, em meio ao tiro que pode ser absorvido, cria um labirinto dúbio. Porque sim, você pode errar aquela espadada em direção ao projétil que você pode absorver. Se errar, você morre. Mais uma leva de projéteis rosa, só que agora... Somou os 10. Está até perto. Ai, não deu tempo. Agora ele vai entrar numa segunda etapa. Para você que jogou Gradius 5 no Playstation 2, mais tarde. Uma prévia do que viria a acontecer por lá. Em 2004. Também outro momento traumatizante para mim aqui. Eu fico todo sem jeito. Tenso. Não sei se eu me deixo levar pela música. Eu não sei o que é. A atmosfera. Não é tão difícil, observe. Basta ter calma. Está vindo agora os projéteis rosa. Aí sim, esse é o momento que... Ufa, vocês não viram. E aí o cenário de Radiant Silver Gun, por vezes, alterna entre o cenário clássico de ficção científica e com estas imagens de placas, de circuitos impressos. Uma clara referência à digitalização, aos beats, ao mundo binário, ao assembly, a formas de vida sem alma, mas com programação. E a música de Hitoshi Sakimoto indica que algo errado não está certo. E o que não está certo é eu sobreviver muito tempo aqui. Sem dúvida não. Minhas vidas vão começar a descer. Já começaram. Para onde estaríamos indo? Para onde esta pequena nave azul, neste cenário azul, nos levará? Estamos mesmo jogando um jogo de nave? Apenas um jogo de nave? Qual seria a missão real desta nave pilotada por um humano, gerenciada por este robô? E aquele senhor, o que todos nós, jogadores do Cosmic Effect Team, gostaríamos de descobrir? Onde estamos agora? Porque tudo são vetores. Porque a música agora é muito mais baixa em volume. Aquela forma geométrica, é mesmo meu inimigo? Observe que minha pequena nave está indo em direção àquela espécie de pirâmide. E lá entrará. E então, seguindo a cronologia do jogo, voltamos à quarta fase. Onde me deparo com um labirinto. Vamos lá, esta é a primeira vez aqui. De verdade. Uau, olha o que ele faz. Não pode se aproximar. Outro dele. Preciso conseguir destruir antes. Isso. Calma. Calma, o hitbox aqui é tranquilo. Isso. Ó, perdi uma vida à toa ali. Vamos lá, aproveita a invencibilidade. Chega logo mais pra frente. O tiro telegueado pelo radar. Dá um certo slowdown, que é bom aqui pra mim. Fazendo uma change vermelho, porque só tem vermelho. Olha o caranguejo ali de novo da parede, meu Deus. Ufa, atenção pro laser. Muito telegueado. Muito fraco. Olha aí, o jogador hardcore aí faria várias secrets. Vermelho, azul, amarelo. Aquele japonês fera. Encheríamos de pontos aqui. E eu só luto pra não perder tantas vidas. E você que adora o efeito tridimensional nos jogos, olha só o que um belo degradê não pode fazer pela perspectiva. Bom, e a partir de agora, se você for cardíaco, recomendo que você pare este vídeo. Se não... Deixe-se levar pelo desafio acima das capacidades deste jogador que vos fala. Deixe-se levar pela música espetacular de Ritor de Takamoto. Sério. Ele pega o mesmo motivo do início do jogo. O tema principal, o tema melódico principal da sua trilha. E cria uma versão que, permita-me, o único adjetivo que tem é a velha palavra. Épica. E você, amigo, que está em co-op aqui comigo neste vídeo, deseja-me sorte. Este é o último crédito. E olha essa ideia. Estas rochas, se eu atirar nelas, elas criam um buraco negro que puxa a minha nave. E o milagre acontece. E aqui, a sua chance de construir uma fase em Radiant Silver Gun. Digamos que é o Construction Kit do jogo. Eu estou dizendo isso porque você deve atirar nesses satélites aí para abrir caminho. Meio que moldando o caminho da fase. Achei um cachorrinho. E eu só queria ficar vivo. Opa, é agora um super tiro. Para dar uma avançada invisível. Não deu tanto assim. Oh, não. Mais R-Type. E aí, meu cérebro, pelo menos, me ajudou. E disse que esse tiro azul seria bom porque ele faz esse overtime e que segura os satélites. Vamos de tiro teleguiado agora, com o radar, para ganhar esse slowdown. Isso aí. Esquenta, Saturn. Isso. Devagarzinho. Para eu poder pensar um pouco. Bom, e aqui vai ter festival de super tiro. São até fracos. Será que seria bom eu conseguir guardar um super tiro para o que vem por aí, hein? É difícil, mas é possível. É só não apertar o R. Isso. Uma última vez. Olha lá. Se eu soltar rapidinho, ele guarda. Então eu estou com ele carregado. Quem sabe dá certo. Seja lá no que seja esse chefe aqui. Sim. Parece que quando você menos espera, quando você não tem nada a perder, as coisas dão certo inesperadamente. E agora, fechou o cerco aqui, literalmente. Então parece que eu posso sair daqui de jeito nenhum. Estou em cativeiro, curtindo um bullet hell e morrendo. Eu lembro que aqui o controle estava literalmente suado. Vocês sabem bem como é isso. Aqui é só ficar calmo. Está tranquilo. Verdadeira vida desperdiçada essa. Olha, pelo menos. Vai dar para ver mais algum ato deste chefe. Vai. Fleches, pelo menos. Literalmente. O inevitável fim. Mas, teria sentido deixar o Sega Saturn ligado por uma semana direto?